Incausa Incausa O lenço é feito de tecido O lenço é feito de tecido Uma toalha Uma toalha A toalha seca as mãos A toalha seca as mãos Um sabonete Um sabonete O sabão limpa O sabão limpa A escova A escova A escova está limpa A escova está limpa A caixa A caixa A caixa está vazia A caixa está vazia Bolsa Bolsa A bolsa é chique A bolsa é chique A maleta A maleta A mala é pesada A mala é pesada O carregador O carregador O carregador está conectado O carregador está conectado Escova de dente Escova de dente A escova de dentes limpa A escova de dentes limpa O pente O pente O pente desembarassa O pente O pente desembarassa A lata A lata A lata A lata está aberta A lata está aberta O casaco de chuva O casaco de chuva A capa de chuva A capa de chuva é impermeável A capa de chuva é impermeável Protetor solar Protetor solar O protetor solar O protetor solar protege O protetor solar protege A sacola de compras A sacola de compras A bolsa A bolsa é prática A bolsa é prática O cinto O cinto O cinto é ajustável O cinto O cinto é ajustável A blusa A blusa A blusa A blusa é elegante A blusa é elegante Camisa Camisa A camisa é passada a ferro A camisa é passada a ferro Os sapatos Os sapatos Os sapatos são confortáveis Os sapatos são confortáveis Meias 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 As meias São macias As meias São macias Meia calça Meia calça A meia calça é fina A meia calça A meia calça é fina O terno O terno O terno O terno é elegante O terno é elegante Regata 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 A regata é leve A regata é leve Jeans Jeans O jeans O jeans é ajustado O jeans é ajustado Corrida Corrida Joggers são confortáveis Joggers Joggers são confortáveis A saia A saia A saia A saia é fluida A saia é fluida Cholera Aied A A A A Obrigado.